E eu tava parado ali Ô joi canalha meu rei, bem vindo Tô oferecendo um caldinha branca malhado pro nosso companheiro Zé Gabriel aqui Eu tava seguindo os caldinha branca dali pra cá, né, daquele canto do mapa ali, ó Quando eu avistei aqui em cima E ele tava na minha frente, eu esperei Zé Gabriel chegar pra gente ir atrás do bicho Achei que ele tinha corrido pra lá Não tem pista não, ó, onde tem pista dele aqui? Mas eu imagino que essa pista aqui é antiga É um caldinha branca malhado Ele não é um high score não, mas é bem bacana o bicho Ó, viu? Aqui as pistas antigas, ó Não tinha como ele ter corrido pra ali Eu fastei Aí, já escutei os tropeços aqui Mas deve ser a fêmea Ô, valeu, valeu Ele tava bem perto, o Zé Gabriel tava chegando Então eu não... quando ele correu eu não segui, né, logo imediato Até porque não era intenção que esse bicho fosse tão longe Vou dar uma clareada básica aqui Eu tava vindo de lá, daquele lado Seguei os rastros tudo E aí eu dei de cara com ele bem aqui, em cima do morro Aí eu tinha chamado, ele veio na minha direção Então eu fastei pra esse lado de cá do morro Aí só escutei os tropeços dele Achou, tá, Gabriel? A saída dele? Então, mas esse rastro aí É porque eu tinha atirado antes, entendeu? Antes eu vindo ali, eu vim atirando, né? Eu derrubei três bichos pra ali Pra esse lado aí Ó, aí eu tava bem aqui, né? Porque eu encontrei ali e fastei pra cá, pra esse lado Quando eu escutei os tropeços dele Então, a pista dele aqui Tem que ter uma saída, ó Aqui, ó, ele tava aqui Porque ele veio de lá e eu fastei de costa aqui Observando ele Até que eu escutei os tropeços Então, a tendência dele era ter ido pra lá Se ele não foi, eu quero saber pra ele que ele foi, ó Lá cá Aqui já é uma cagada Que não faz muito sentido Aqui também é pista antiga dele Não Aqui é pista dele fugindo, Zé Gabriel Pra cá Como eu tava atrás da montanha Eu não posso precisar da direção que ele foi Mas você veio dali Não tem como ele ter desaparecido Aí eu fico revoltado Aqui, Zé Gabriel Passou por aqui, ó Mas que sem vergonha Não faz sentido ele ter vindo ali pra cá É o rastro dele aqui, ó Fugiu na tua direção Tu veio dali pra cá correndo É? Não, e como que é isso? Palhaçado O Dófio tá de zoeira conosco Parar de correr aqui Eu pedi pra tu vir correndo Até porque Ó o bicho Calma aí, Zé Gabriel Não posso dizer se é ele não Tá branco ali Mas deixa eu focalizar Ó ele aqui, Zé Gabriel Agacha, ó Bem aqui na minha frente Fui da água Mas que bicho safado, rapaz Olha lá Tá vendo, Joey? Ó lá, ó O bicho veio pro lado contrário Aqui, Zé Gabriel Vem aqui Tem um alce lá Tá vendo o alce? Ele tá atrás do alce lá Ó lá na subida lá, ó Tá vendo? Cadê o homem? Quando tu quiser, Zé Gabriel Pega o alce, Zé Gabriel A fêmea não A fêmea é minha Pronto A fêmea cai já Ó lá Caiu os dois Bora, Zé Gabriel Mas tu viu que sem vergonha, cara A tendência dela era ter corrido pra lá Pois correu pra cá o bicho Ah, doc Inclusive a pista que eu te ofereci ali Pra começar a perseguir Foi a primeira Cara, fazendo abate com essa coach 45 aqui Tem que atirar 3, 4 vezes ali Pra derrubar o alce, né? Quando ele tá fugindo daquele jeito Às vezes ele parado Eu consigo ir de perto, né? Parado de perto Vamos lá O bichão, né? Deu um perdido Eu fiquei quieto lá Pelo não ir muito longe Ele correu Foi pro lado do Zé Gabriel Aqui Tu tá vindo dessa direção Vou pegar a arma na mão aqui, Zé Gabriel Pra não ir Ó aí, galera Pra mostrar pra vocês, tá? Nada mal aqui, ó Calma aí, Zé Gabriel Vou fazer uma print Pega a arma aí, Zé Gabriel Na mão fazendo favor Sai do galho pra cá Aí, aí, aí Deixa eu ver aqui Acho que tá bom Não vai dar de clarear muito, não Pronto Pode recolher Né? E parabéns pelo disparo Um belo de um disparo Faz uma foto legal Que eu pego a foto na tua galeria lá Nós vamos mostrar pra toda essa gente, né? Tá bom aí? Você viu, aí, joia, canalha? Eu já te mostro mais detalhes desse bicho Zé Gabriel, depois, ó Empalhar Esse sem vergonha lá Olha aí, ó Mas é um bichão bonito Apesar dele não ter uma escolha muito grande Mas olha as manchas dele Muito bem definidas, tá? As costas, tá? Toda clara Aí, fiquei quieto 300 aí Pra Zé Gabriel ajeitar a foto dele Eu tenho que tá olhando um pouco pra cima, galera Se não, fica com a Com a cara do cabra virado pro chão Aí Tá vendo? É um pouquinho mais pra perceber Só um pouquinho Aí Show Deixar no chão mesmo, né? Bacana Fica à vontade Foi? Aí, viu, ó Presentão aí Bonito o bicho Bonito, bonito, bonito Aí Parabéns aí, Zé Gabriel Esse bicho vai ficar bonito na tua Na tua galeria, né? E merece os parabéns aí Pelo disparo, né? Show de bola Qual que é a emoção de pegar um raro disso? Fala pra nós Com certeza, Gabriel Digo que aqui a gente é uma família Porque a gente ajuda os amigos Eu vou atirar naquela outra fêmea De alça ali Mas parabéns aí Bacana Companheiro Gabriel 99 Ali, ó Que tá na lista dos próximos presentes Quatro tiros na fêmeazinha Aqui também Mas ela embarcou, ó Agora eu vou começar o tiroteio na outra Ali Que tem mais quatro balas Pra aquela outra ali Dando Criado Gabriel Ação e o lar